Uou! Que tipo de espinha ou cisto estranho é isso? Um amarelo forte, brilhoso, cremoso, yeah, cara! Pareceu que eu tava falando de uma comida. Olha, chega a boca boa mesmo, mas não foi do negócio, não foi do jeito que eu falei. Alguém sabe me dizer o que é isso aí, se é um espinha, se é um cisto? Pela cor desse cremento, não deve ser nenhum dos dois. Essa ideia é mais satisfatória, a cremosidade de que os outros saiam voa ou se não se correm. E essa ideia não. Satisfatória, ó? Mas se você gosta desse tipo de vídeo, é como eu falo todo dia. Não esqueça de me seguir, curtir, comentar e compartilhar. Que isso vai ajudar o seu brother aqui a crescer na plataforma e o crescer na plataforma vai me motivar sempre e estar trazendo mais de satisfatória pra vocês. Obrigado pela audiência, volte sempre, traga minha gente.